Música Superior Tribunal de Justiça concede prisão domiciliar para Rafael Braga. O catador de material reciclável foi condenado em janeiro a 11 anos e 3 meses de prisão por porte de drogas. A decisão de manter Rafael Braga em prisão domiciliar foi do ministro Rogério Schietti após confirmação de que o acusado está muito debilitado em razão de tuberculose adquirida dentro da cadeia. Rafael Braga já havia sido condenado a 5 anos de prisão após ser detido com uma garrafa de desinfetante durante as manifestações públicas de 2013. Na época, ele foi acusado de porte de artefato explosivo. O Instituto de Defensores de Direitos Humanos assumiu o caso e em 2015, Rafael teve direito a cumprir a pena em regime aberto. Em janeiro deste ano, Rafael foi condenado novamente a 11 anos de prisão por portar 0,6 grama de maconha e 9,3 gramas de cocaína. A defesa do acusado entrou com recurso no STJ após o pedido de prisão domiciliar ser negado pela Justiça do Rio de Janeiro. O ministro Rogério Schietti concedeu a liminar e destacou que, enquanto o réu estiver com a saúde fragilizada por conta da tuberculose, ele deve cumprir a pena fora da prisão. O ministro afirmou que, além da gravidade da doença e sua rápida proliferação dentro das prisões, também levou em consideração a superlotação, a falta de assistência médica e as condições precárias de limpeza na cadeia. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado.